Oi gente, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando agora, ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve que é totalmente grátis. E se ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba chefe Clara Guimarães. Tem muitos videozinhos diferentes aqui do canal. Então agora bora lá pro nosso vídeo. Vou começar aqui preparando a esponja. Então eu tenho 50 gramas de farinha de trigo. Vou colocar aqui, eu tenho meio sachê apenas, tá? De fermento biológico seco, então são 5 gramas. E 50 ml de água. Só misturar bem. Pronto, olha, vai ficar uma massinha assim. Vou deixar então fermentando aqui por 40 minutos. Coberto. Pronto minha gente, já passou aqui já uns 40 minutos, olha como cresce bem a esponja, tá vendo? Ela fica toda esburacadinha, ó. Então agora vamos dar sequência na receita aqui com 3 gemas. Eu vou fazer na mão, gente, porque eu tô fazendo uma receita pequena, tá? Porque a receita grande eu não dou conta de fazer na mão não. Faço na batedeira. Quem quiser fazer a pequena também na batedeira, tudo bem, tá? 40 gramas de açúcar. 30 ml de água gelada. Uma colher de café da emulsão panetone da Mago. Uma colher de chá de corante vermelho, soft gel da Mago. Uma colher de chá. A receita é uma colher de café de sal, mas como eu tô aqui com a manteiga aqui, já tenho sal, eu vou colocar só meia colher de café de sal. Porque o sal, ele estabiliza a receita, mas ele também atrasa a fermentação. Colocar muito sal, acaba que demora muito pra fermentar, às vezes nem fermenta. Uma colherinha de chá de mel, gente, eu tô usando aqui o fabinho mesmo, tá? Nem a mel verdadeira, esse aqui que é a glucose, tá? A glucose branca eu não gosto, porque ela é muito grossa. Mas essa aqui dá certo, ou o mel mesmo. Dá pra fazer sem, mas o mel ele dá uma outra maciez, uma outra textura aqui na massa. Uma colher de sopa de leite em pó. Então eu vou misturar a farinha aqui, e a manteiga ela vai entrar somente depois, tá? Eu dei uma boa sovada aqui. 150 gramas de farinha de trigo. Então, olha, eu vou trazer a massa aqui pra bancada. Então, olha, a massa é assim mesmo, gente, ó, grudenta, tá? Então, aqui eu vou rasgar essa massa durante cinco minutos, tá? Antes de colocar a manteiga. Pronto, olha, cinco minutos se passaram, fiquei rasgando aqui a massa. Agora eu vou acrescentar aqui, então, 50 gramas de manteiga que tá em temperatura ambiente, tá? Pra virar um meleiro aqui. Mas logo, logo a massa absorve toda essa manteiga. Olha só, gente, então a massa já absorveu toda a manteiga. Então, agora eu vou lavar minha mão, enxugar essa massa pra gente realmente poder sovar, né? Então, gente, ó, lavei minha mão, agora eu vou recolher a massa aqui. Então, você faz assim, ó, um pouquinho de farinha aqui, por cima. Vai virar a massa, um pouquinho de farinha por baixo. E aí você vai sentir a massa, ó. Se ela enxugar de uma forma que você consiga sovar, ela tá no ponto. Essa aqui, gente, eu tô vendo que ela tá pedindo um pouquinho mais de farinha, tá vendo? Mas você só vai saber disso depois que misturar tudo direitinho, como eu fiz aqui, ó. Então, eu vou acrescentar um pouquinho mais. Tem a questão do corante também que entrou aqui, né? Então, o corante também já dá uma amolecida mais na massa. Olha, agora sim eu tô sentindo que a massa deu ponto, tá vendo, ó? O ponto dela, gente, é quando vocês sentirem peso. Você faz assim, você sente peso na massa, ela não pode tá muito mole. E conforme vocês fazem uma bolinha assim, ó, você faz isso aqui, você faz uma bolinha, ele forma uma bola e essa bola meio que estabiliza aqui, tá vendo? Ela não se espalha. Então, pronto, tá? Dei o ponto direitinho na massa. Então, vocês têm que saber também dar ponto, né? Às vezes, os ingredientes estão todos certinhos, mas por causa de uma marca de farinha diferente. Às vezes, né, que nem no caso aqui, entrou o corante. De repente, você põe um pouquinho, uma gema um pouquinho maior. E isso aí já vai dar diferença. Vocês têm que saber como é o ponto, tá? Ó, então, o ponto é esse aqui. Então, agora sim, eu vou enxugar a massa. Vou lavar a mão novamente aqui. Vocês viram, ó, formou uma bola. E essa bola parou quieta aqui, ó. Então, vamos agora, então, enxugar. Farinha de um lado. Farinha do outro. Ó, agora sim, tá vendo? Ó, eu tô conseguindo sovar ela. Colocando sempre um pouquinho de farinha na bancada aqui, tá, gente? Não é pra ficar colocando, colocando farinha. Mas eu consegui enxugar ela, ó. Então, vocês vão ver que dentro da massa ela continua bem grudenta. Mas se eu for aqui, colocando, passando farinha na mesa e movimentando ela, eu consigo sovar, ó, tá vendo? Ó lá, gente, é só pra movimentar, tá? Não é pra enfiar a mão dentro, senão vocês vão ver que vai grudar, ó. Porque a massa continua bem úmida, olha aqui, ó. Tá? Então, pra te ajudar, na hora de sovar aqui, você vem, ó, e faz isso aqui, ó. Uma passadinha só de farinha. Não é pra ficar colocando mais. A gente já acertou o ponto da farinha aqui. Na espátula do lado, né? Pronto. Então, aqui, minha gente, eu vou continuar nesse processo de sovo aqui. É de 10 a 15 minutos até atingir o ponto véu, viu? O panetone, ele precisa de atingir o ponto véu. Não tem jeito. Então, por isso que muitas vezes a gente prefere fazer na batedeira, né? Então, já já eu volto, tá, uns 10, 15 minutos, quando a massa atingir o ponto véu, pra eu poder mostrar pra vocês. Bom, pessoal, já tem aqui uns 12, 15 minutos que eu tô trabalhando a massa, tá? Então, se você cansar, você faz um pouco com uma mão, aí você para, vem com a outra mão, tá? Porque realmente é cansativo. Vocês viram que a massa agora, gente, já não tá grudando mais nada. Depois de uns 3 minutos que eu fiquei aqui só passando a mão de farinha e sovando, ela já se enxugou de uma forma que não pede mais farinha. Continua úmida, tá vendo? Olha que linda, que brilhante a massa, ó. Só que ela não gruda mais, ó, tá vendo? Então, você também tem que saber o momento, né, que você, de parar de passar a farinha aqui, tá? Senão você acaba agregando mais farinha na massa. Mas aqui eu sei que a minha massa já deve, se não atingiu, já tá atingindo aqui o ponto de véu. Como é que eu sei isso? Pelo brilho da massa, olha. Você olha, a massa tá bem brilhante, tá vendo? E bem lisinha. Então, você faz o teste. Pega uma porção. Veja que ela continua grudenta, né? Mas a gente já consegue suvar ela. Lá na tigela da batedeira, ela vai descolar toda da parede, tá, da batedeira. Se ela não descolar, depois de um tempo de sova, é porque precisa um pouquinho mais de farinha. O ponto de véu é esse, tá? Ela vai ficando parecendo um chiclete, tá vendo? Ó, você consegue ir abrindo, 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 sem que ela rasgue no meio, ó. Sem que forme buraco, ó. Vendo, ó, você consegue, não sei se dá pra ver daí. Eu não sei se dá pra ver daí, mas forma até uma transparência, ó. Esse é o ponto véu. Ó lá, ó. Ó. Então, é isso aqui. Agora, eu vou deixar a massa pra segunda fermentação. Então, agora, até dobrar de volume, tá? Vai ficar mais ou menos uma hora, uma hora e meia, depende do clima, tá? Tem que dobrar de volume. Bom, minha gente, olha aqui, ó. Já cresceu bastante minha massa, ó. Então, agora, eu vou colocar aqui as frutas. Ó como ela tá bem fermentadinha, ó. Então, ó, espalha bem assim. Eu tenho aqui uvas passas daquela clarinha, gente. Eu dei uma fermentada com água e açúcar nela, tá? E deixei escorrendo ali na peneira. Tem que deixar escorrer bem, tá? Não pode ter resíduo de água. Tem 75 gramas aqui. Então, esse aqui é chocolate branco mesmo, chocolate belga, que eu tô trabalhando da Puratus, que é uma delícia, gente. Esse aqui, tá? É o belcolade, tá bom? Da Puratus. Então, 75 de cada aqui, tá? Se quiser colocar só chocolate também, né? Ou só as passas, aí fica a seu critério. Pronto, olha. Então, agora que eu misturei bem as frutas aqui, eu vou pesar o panetone. Tem que pesar, viu, gente? Porque se não pesa, vai massa a mais e acaba transbordando. Então, é 550 gramas. 550, sobrou isso aqui. Eu poderia colocar aqui junto? Até pode, gente. Mas, normalmente, quando faz isso, o panetone, ele deforma, porque é excesso de massa. E é 550 pra ele pesar 500 depois, tá? Porque ele perde peso lá no forno. Então, eu não gosto nunca de colocar massa muito a mais. Se fosse só um pouquinho, mas aqui, ó, gente, tem bem umas 80 gramas. Então, ó, eu fecho que nem uma trouxinha aqui embaixo, tá? Vai apertando ela. Tá bom? Coloca na forma e dá aquela ajeitadinha. Lá, pronto. Essa que sobrou, eu vou colocar numa forminha pequena aqui. É claro que não vai dar um panetone de 100 gramas, né, gente? Mas é melhor do que deformar o nosso panetone de meio quilo ali. Quase 70 gramas. É bastante diferente, né? Então, agora eu vou cobrir aqui, gente, e vou deixar fermentar até chegar aqui na borda. Eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, minha gente, já fermentou aqui meu panetone. O meu levou uma hora e meia, tá? Aqui na minha cidade não tá nem muito calor, nem muito frio. Tá uma temperatura agradável. Você sabe que chegou no ponto a hora que você coloca aqui uma faca ou uma espátula. E esse miolo encosta, tá vendo? Não é pra esperar o canto chegar aqui na borda, não. É o meio, o centro. Então, agora vai ao forno médio, em 180 graus, 35 a 40 minutos. Depende aí do seu forno, tá? Gente, olha que lindeza, hein? Que ficou aqui o nosso panetone. Ele já tá bem assadinho. Ele vai dar uma coradinha assim por cima, tá? Não tem jeito, gente. Pra ele assar direito, ele vai ter que dar essa dourada aqui. Você observa a cor, tá bom? Vou fazer uma coberturinha aqui, gente, só pra ficar ainda mais lindo, tá? Então, aqui tem 50 gramas de açúcar impalpável. Vou colocar um pouquinho de leite condensado. Vai colocando até virar uma pastinha. Se fosse um fondant. Olha, gente, tem que ficar uma pasta assim, ó, pesada, que nem um fondant mesmo, tá? Tem que cair bem devagar aqui, ó. Então, agora eu vou levar ali pro microondas por 10 segundos, pra ele dar uma amolecida. E espalhar com facilidade aqui. Olha só, minha gente. Eu coloquei 10, não foi suficiente. Coloquei mais 10, tá? Pra ele ficar assim, ó, fluida. Então, aqui agora é só colocar e deixar ela escorrer, ó. Ó, gente, é isso aqui. E realmente, eu não quis que cobrisse todo, porque eu quero que apareça um pouco desse vermelho aqui do panetone, tá? Passar um pouquinho aqui da cobertura aqui atrás da minha logomarca. E vou colar aqui. Bom, minha gente, agora é claro que nós queremos ver como é que ficou isso aqui por dentro, né? Só de pegar aqui, ó, presta atenção na fofura. Gente, olha que coisa linda essa massa. Olha a textura. Daquele jeito que eu gosto, né, de mostrar pra vocês. Ó. Ó, gente. Super macia. Aquela massinha que desfia, né? Provar. Hum. Mais uma vez, pra vocês terem certeza. Sensacional, né, gente? Gente, esse chocolate branco aqui com essas passas brancas. Nossa. Lindo demais e gostoso demais. Faz aí. Notícia boa pra você que sempre quis aprender a fazer aquele panetone úmido, molhadinho, com aquela massa que desfia. E eu tô passando pra te avisar que a minha apostila de panetones artesanais já está disponível, a versão 2024. E ela pode chegar lá na sua casa, assim, né, impressa, encadernada, via correio, ou você pode adquirir também o nosso e-book digital. Mas antes, deixa eu te mostrar um pouquinho do conteúdo. O conteúdo aqui inicia com a história, a origem do panetone, a importância e a finalidade de cada ingrediente, aqui o que nós utilizamos no preparo do panetone. Cuidados obrigatórios no momento da produção, qual o melhor horário pra iniciar a produção, como finalizar a produção, fala sobre validade e embalagem, como preparar ficha técnica da receita, ficha técnica de custo, como calcular os valores para venda, dicas de comercialização, dicas de divulgação e propaganda do seu produto. A primeira receita é a receita básica de panetone que serve pra chocotone e ela é toda fotografada passo a passo, então não tem como errar. E depois vem as outras receitas, são várias receitas de massa de panetone, panetone salgado, red velvet, chocolate, vários. Panetones recheados, trufados, vários tipos de recheios, vários tipos de cobertura também e sugestões de decoração. Viu só, pessoal? Quanta coisa boa nesse conteúdo! Então, se você se interessou, as nossas vendas todas são feitas via WhatsApp, o número vai ficar aí na descrição pra vocês. Muito bom, né, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque eu faço tudo com muito carinho pra vocês. Se gostou, já sabe, deixa aquele like, se puder deixar um comentário, vai ajudar muito aqui no engajamento do canal. Beijão pra vocês! Até o próximo vídeo! Tchau!